A gente segue caminho até Piracicaba, que é uma cidade conhecida como a cidade das pamonhas, mas que hoje só tem fama mesmo, viu? Quem fabrica essa delícia feita com milho são as cidades vizinhas. E quem conta é a repórter Ellen Saconi. É o puro creme do milho verde. Ao falar em pamonha, a relação com Piracicaba é quase inevitável. Pamonhas caseiras, pamonhas fresquinhas. São as deliciosas pamonhas de Piracicaba. O som repetido pelas ruas há mais de 20 anos fez da cidade uma referência para o doce de milho. Lá na minha rua, lá em São Paulo, eles vendem, inclusive é muito interessante que em São Paulo eles vendem pamonhas de Piracicaba. Mas a fabricação da legítima pamonha feita de forma artesanal nas casas piracicabanas virou artigo raro. Saímos em busca dos pamonheiros pelo centro da cidade. Você sabe onde eu posso encontrar a legítima pamonha de Piracicaba aqui em Piracicaba? Hum, eu vejo o carro passar, mas não tenho nem ideia onde eu vou encontrar essas pamonhas. Enfim, encontramos uma pista. Virando a rua da glória. Sentada na máquina de costura, atrás das palhas, encontramos Giovana. Ela é uma das últimas fabricantes do doce na cidade. Minha mãe fazia antes e aí eu convivi acho que muito tempo com ela, fazendo pamonha, fazendo pamonha e comecei a gostar. E comecei a gostar tomando gosto e fui e continuo, porque eu vejo que rende, dá uma renda boa para mim e eu gosto. No trabalho de segunda a segunda, ela faz cerca de mil pamonhas por dia. No ano passado, modernizou a música. As deliciosas pamonhas, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. Percebeu a diferença? Além da voz feminina, o nome da cidade não está mais na gravação. E o motivo é simples. A tradicional pamonha atravessou os limites do município. Hoje, o maior fabricante do doce fica em Charqueada. Na fábrica, máquinas aceleram a produção na limpeza e retirada do milho das espigas. As funcionárias enchem as palhas e acompanham o cozimento num ambiente com controle de higiene. Charqueada fica a cerca de 20 quilômetros de Piracicaba e já foi um distrito da cidade vizinha, o que permite dizer que essa pamonha feita aqui carrega um pouco da tradição piracicabana. Só que tem uma outra curiosidade. O sotaque de quem põe a mão na massa da maior fábrica de pamonhas da região vem de longe. Eliane, isso é de onde? Eu sou do Pernambuco. E a Maria vem de onde? Paraná. Nelci? Vendo de Paraná, Rondônia. Wanda, que coordena a produção das pamonhas de Piracicaba, confessa que já pensou em mudar a tradição. Ao invés dos carros, gritar pamonhas de Piracicaba, vai ser pamonhas de charqueada, né? Na tentativa de ganhar os clientes, elas até arriscam outra música. Pamonhas, pamonhas, pamonhas de jato.